Olha aí, mais um desconto de Natal da Vivo. Era uma vez uma garota que não entendia como a Vivo vendia tão barato. Só isso? Como assim? Ela se perguntava, como? 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 Ai, Fiddy! Foi mal. Samsung Galaxy A30 por apenas 12 vezes de 100 reais. Samsung Galaxy S10 por apenas 12 vezes de 200 reais. Desconto de Natal só na Vivo. Samsung Galaxy S10 por apenas 12 vezes de 100 reais.